Sobre a luta, ao ver os gols de notícias Se acha que eu só vou dar, mas tudo vai se encaixar Vou acometendo cada segundo, antes que isso aqui Vem uma tragédia A minha watcha vai me procurar Em outros, em outros Eu estava aqui o tempo todo, só você não viu E não adianta nem me procurar Em outros, em outros, em outros Eu estava aqui o tempo todo, só você não viu Eu estava aqui o tempo todo, só você não viu Você está sempre vivendo em tudo Dessa vez eu já vesti minha matura E mesmo que cada conciano eu estarei de pé De vez de mim, depois você me perteneu E achar graça, mas eu não ficaria bem nesse instante Tô aproveitando cada segundo, antes que isso aqui Vem uma tragédia E não adianta nem me procurar Em outros, em outros, em outros, em outros Eu estava aqui o tempo todo, só você não viu E não adianta nem me procurar Em outros, em outros, em outros Eu estava aqui o tempo todo, só você não viu Eu estava aqui o tempo todo, só você não viu E eu estava aqui o tempo todo, só você não viu Eu vou cantar, se eu teço a minha cabeça, eu vou cantar E eu vou cantar, se eu teço a minha alma, eu vou passar